Salve, pessoal! Vamos lá, então? Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Após a fala do Jerome Powell ontem, não tínhamos adiado esse topo do mercado, será, pessoal? Estou prevendo aí que topo do mercado, Bitcoin e mercados estacionais, poderiam vir com corte de juros do Banco Central Americano. E o Banco Central Americano, o Jerome Powell, falou ontem que não há previsão para corte de juros esse ano. E agora, quem poderá nos defender aqui? O que vai acontecer, pessoal? O que vocês acham aí? Comente aí para mim no chat. Então, bora lá, pessoal! Não se esqueçam aí de deixar o likezinho de vocês, que é muito importante para apoiar o canal. Aperta esse botãozinho do like aí embaixo do vídeo, deixa esse botãozinho azul, vermelho, não sei como é que está o seu YouTube aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Bitcoin, caras! Vamos ver o que está acontecendo no Bitcoin aqui. A primeira galera está perguntando para mim onde é que eu quero comprar, onde é que eu quero comprar Bitcoin aí nesse ano 2024, se eu puder comprar. Onde é que eu vou comprar Bitcoin? Eu já respondi essa pergunta aqui, mas eu vou repassar de novo esse ponto. Eu, caras, eu acho a melhor zona. Obviamente, a gente não tem confirmação no topo 100% ainda, mas bem provável de estar próximo. Eu acredito que Bitcoin poderia dar uma bliscadinha mais em cima ainda. Não seria de outro mundo, tem tempo para as coisas rodarem ainda. Então, Bitcoin acima de 49 mil dólares, não estou descartando. Apesar de ter ficado mais difícil, a gente acabou rompendo ali, perdeu a estrutura do mercado, que eu comentei para vocês. De alta no curto prazo ali, mas devido à liquidez que temos acima e o tempo que a gente tem para o Bitcoin se mover e o Ethereum também, eu não diria que seria de outro mundo o Bitcoin testar acima de 50 mil dólares. Então, a gente tem tempo para rodar. Então, a gente não tem um topo ainda 100% confirmado. Apesar que, se a gente pegar aqui no semanal, a gente já tem um voluminho interessante aqui. Está vendo aqui o volumezinho? O volume, para mim, é importante. Esse candle aqui no semanal tem um volumezinho legal. Então, é um sinal já que é uma zona que tem interesse. Lembrando que tendências, pessoal, elas começam e terminam com volumes. Então, a gente tem o volumizão aqui da FTX e aqui já começa a ter volume também. Então, a gente não tem aqui ainda um topo confirmado, mas está aqui mostrando sinais que a gente pode formar um topo sim nessa região. Então, assim, caras, o que é a zona que eu estou de olho para comprar Bitcoin? Vai ser no reteste dessa linha aqui de tendência? Vai ser bem aqui? 34, 30 coisas? Poderia fazer uma compra aqui, tá? Mas eu acredito que a gente tem mais volume aqui e suporte nessa região dos 30, tá bom? 30 mil dólares. Então, onde tem muita negociação aqui, essa zona aqui dos 30 mil dólares, para mim, já seria uma compra boa. 30 mil dólares seria muito boa a compra, tá? Então, aqui é uma zona que eu estou interessado em comprar. E outra zona que eu estou interessado em comprar também bastante é essa região, se puder, abaixo aqui dos 24 mil dólares, tá? São as duas zonas importantes que eu estou de olho para comprar. 30 e 24. A zona que você tem que tentar montar um preço médio, na minha opinião, seria aqui, ó, dessa onda 2 aqui. Então, Xii, conforme eu falei para vocês, né? A gente formou aqui uma onda 1, está formando uma onda 1. Eu acredito que a gente vai formar, então, uma onda 2 e se preparar para fazer uma onda 3 aqui. E essa onda 3 que eu estou de olho para surfar. Eu não quero surfar o Bitcoin aqui agora. Eu quero ter paciência. 2004 vai ser um ano chato ainda. É o que eu estou acreditando, tá? A minha opinião, a Default, não sou o guru do mercado, não sou o dono da razão. O mercado é soberano, pessoal, tá? O mercado não respeita a minha opinião, tá? Bom, avisar para vocês, como alguns analistas acham que o mercado está se importando com a opinião deles. O mercado não está nem aí para ti, tá? O mercado é um conjunto de sentimento de várias pessoas aí, né? Diz o que elas estão fazendo, né? Muito dinâmico. Então, ó, fundo, topo Fibonacci. Ó, a zona que vocês têm que tentar montar um preço médio, na minha opinião, seria interessante sair uns 28 mil dólares. 618 aqui, Fibonacci, tá? Essa aqui é a famosa zona de Golden Pocket aí, né? Então, a zona que a gente vai ter que estar de olho. Aqui, se você conseguir montar um preço médio nessa região aqui, pessoal, fazer compras, tá? Seria bem interessante. Então, assim, se você comprar ali uns 30 mil dólares, comprar nos 24 e tentar montar um preço médio por aqui, ó, eu acho que seria uma boa compra, tá? Para longo prazo. Seria excelente compra a longo prazo. Então, é isso que eu estou tentando fazer com Bitcoin, tá? Montar caixa aqui, fazer trades. Meus trades que eu faço no ParoST, o meu objetivo é montar caixa, tá? Montar caixa para eu poder comprar Bitcoin, caras. O único motivo que eu estou tradando aqui, me ferrando no mercado, me estressando aqui para acumular dólar, é para acumular mais Bitcoin, caras. Eu só quero acumular mais Bitcoin, porque eu sei que no futuro, né? Os meus netos lá, se eu tiver, espero ter netos, espero ter uma família um dia, minha, né? Falar assim, porra, que legal, meu avô, ele entendeu Bitcoin cedo, que legal, entendeu? Comprou Bitcoin, se matou para comprar Bitcoin. Então, assim, eu estou aqui me ferrando, caras. Tradeando aqui, investindo, trabalhando, criando conteúdo para vocês, trabalhando todo dia para poder acumular mais Bitcoin. Essa que é a realidade. Não é Ethereum, não é Altcoin X, não é Link, não é Matic. Não, quero comprar Bitcoin, caras. Quero acumular Satoshis. É isso que eu preciso fazer. Esse é meu objetivo, tá? Então, aqui nos 28, caras, na minha opinião, você já seria uma boa compra, tá? Obviamente, vocês sabem o que aconteceu lá em 2020, né? Vocês sabem que em 2020, 2019, desculpa aqui, foi em 2019, 2020, foi em 2020, a gente teve Covid, né? Olha só aqui, olha isso aqui, ó. A gente teve, então, a nossa onda 1. A gente teve a nossa onda 1 aqui do Bermach, lá em 2019, né? Começou. E essa onda 2, eu diria que essa onda 2, pessoal, poderia até parar por aqui, assim, ó. Poderia parar por aqui, assim e tal, tá? E voltar a subir, fazer uma onda 3. Só que a gente teve Covid, ó. E olha onde o Bitcoin segurou aqui, ó. Se vocês considerarem essa partezinha aqui, ó. Obviamente, isso aqui, quando acontece, caras, com volume a porrada, assim, que poderia acontecer um sinal, em algo catastrófico do mercado, por isso a alavancagem, tem que tomar cuidado, tem que ter stop na alavancagem, tá, pessoal? Stopem a alavancagem, pelo amor de Deus, tá? Porque isso aqui pode acontecer a qualquer momento. E se você não tem stop, cara, pra você ser liquidado e perder seu dinheiro todo, sua banca, é barbada, né? Ainda mais quem fica só em long, só long comprado, 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 tá? Eu não recomendo você estar só comprado, tá bom, no mercado. Eu gosto de operar em pares, né? Inclusive, vou fazer conteúdo pros membros, explicando minha estratégia de operar em pares. Pra cada long que eu abro, eu tento abrir um short. Pra cada long que eu abro, eu tento abrir um short. Eu busco sempre uma altcoin bullish, uma altcoin bearish. E trabalho em pares. Porque o risco de eu perder a minha banca, me ferrar, ela é muito baixa, tá? Então, assim, ó, disso aqui, dessa região aqui, se a gente puxar Fibonacci, ó, fundo, topo, ó. Óbito com EV aqui, ó, região de 68, ó. 68, tá bom? Então, caras, a tua missão agora, a tua missão em 2024, é botar um preço médio na região aqui do 68, tá? Se você comprar aqui, caras, se você tiver sorte de ter caixa aí, conseguir comprar bem mais abaixo, botar umas ordens lá, comprar e dar uma porrada no mercado, ótimo, tá? Ótimo. Daí você baixa mais esse preço médio. Então, assim, devido à questão do ETF, que eu acho que o ETF vai impactar o preço do Bitcoin positivamente, olhando o longo prazo, tá? Com certeza, vai começar a entrar cada vez mais dinheiro. Preço médio dessa região, dos 28 mil dólares, seria muito boa compra a longo prazo. É isso que eu tô tentando fazer com o Bitcoin aqui agora, só explicar pra vocês. A gente vai, eu vou atualizando vocês à medida possível aqui, tá? Então, minhas ideias, minha ideia é que comprar a região para os próximos 31 mil dólares e também ser possível comprar abaixo dos 24 aqui, e deixar aí um caixa e um caixa ali pra emergência, caso o Bitcoin venha testar essas zonas de volume aqui dos 20 mil, 21 por aqui, tá? Mas, olha só, vocês não acham que é interessante o seguinte, ó, tudo que acontece no curto prazo, em tempos gráficos menores, pode acontecer em tempos gráficos maiores, tá? E olha só, olha só isso aqui que eu vou mostrar pra vocês que é importante que vocês entendam, tá? Isso aqui que tá acontecendo aqui, pessoal, olha só, isso aqui que tá acontecendo aqui agora é bem parecido com o que tá acontecendo no curto prazo. Isso aqui é um tempo gráfico gigante, isso aqui, ó. Isso aqui é praticamente, ó, novembro de 2022 até que a gente tá entrando em 2024. Tá? Isso aqui é um tempo gráfico gigante que a gente tem aqui do Bitcoin. E olha só, onde é que tá a liquidez, vai formar liquidez do Bitcoin, na minha opinião, de novo? A gente vai começar a formar por aqui, ó. Eu acredito que a gente vai formar muita liquidez aqui embaixo, porque muita gente vai botar stopzinhos aqui, ó. Aqui tá bom pra stopar o Bitcoin, né? Ó, aqui tá muito bom pra stopar o Bitcoin. Essas zonas aqui de liquidez que a gente pode formar, eu acho que vai ser perigoso aqui. Então, seria uma compra interessante por aqui. Agora, vamos pegar o tempo gráfico menor, vamos pegar o tempo gráfico menor, vamos dar uma olhadinha o que tá acontecendo aqui no Bitcoin nesse momento aqui. Olha só isso aqui. Olha a similaridade desse movimento aqui, ó. É similar, tá? Olha isso aqui. Isso aqui, pessoal, ó, é do dia 24 de janeiro até agora, tá? Então, a gente tem praticamente aí seis dias aqui. Uma baita correção, 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 correção. Formamos um padrão bem parecido com o que a gente tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não é bem igual, tá? Mas é parecido. Onde é que vocês acham que tá a liquidez aqui do Bitcoin? A liquidez? Eu falei pra vocês há bastante tempo. A liquidez tá aqui embaixo. E o dia que eu vou fazer meu take profit, eu vou fazer exatamente take profit aqui embaixo. E é onde eu vou realizar uma boa parte desse short aqui agora, tá? E ficar tranquilo. Aí, cara, fica aí tranquilo na minha posição aqui, tá? Então, o mercado, cara, você vai insanamente buscar liquidez, não importa onde esteja, tá? Essa liquidez onde esteja. Todo mundo começar a botar, alavancar o Bitcoin aqui agora, começar a comprar aqui, ó. Começar a comprar nessa linhazinha aqui, botar o stop aqui embaixo. Vocês acham que o Bitcoin não vai aqui embaixo pegar? Vocês acham que não vai lá? Esse mercado é brutal, cara. Esse não é um mercado pra quem acredita que o Bitcoin tá aqui pra te ajudar. O Bitcoin não tá pra ajudar ninguém, entendeu? O Bitcoin é bruto. O Bitcoin, ele não tem sentimentos. O dinheiro não tem sentimentos. O dinheiro vai acabar contigo se deixar. Isso que eu mais gosto do dinheiro. Isso é a lindeza do capitalismo. Por isso que eu gosto tanto do capitalismo. O capitalismo é brutal, cara. Isso é selvagem. Tem gente que fica vendo, eu adoro ver vídeo de natureza, assim, selvagem, predadores. Já viu um predador comendo uma presa, cara? Isso é brutal aquilo. Não tem piedade, não tem amor, entendeu? Simplesmente sobrevivência. O mercado é exatamente como uma selva, entendeu? Não tem sentimentos no mercado. Não dá nem que nem saber se tu vai perder toda a tua grana, entendeu? Então, tem que estar ciente disso aqui, tá? É bom dizer um pouquinho de realidade pra galera que entra aqui achando que é dinheiro fácil, que não sei o quê? Não. Não tem dinheiro fácil aqui no mercado, tá? O dinheiro é quem começa a estudar, ter paciência e começar a entender o que tá fazendo aqui, tá? Cada vez que você entra em uma operação, você tem que saber que você tem o seu risco, sempre tem risco alto, tá? Então, cuidado com quem promete dinheiro fácil aí, né? Não existe dinheiro rápido no mercado, tá bom? Só existe você ter tempo de tela, ter experiência, entender o que acontece em tempos gráficos maiores, acontece em tempos gráficos menores, entender como funciona o mercado, pra você conseguir, então, tirar proveito, né? Inclusive, aqui é interessante, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nisso aqui, inclusive, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Olha só. Olha que tempo gráfico menor aqui do Bitcoin. Isso que é legal do mercado, de você começar a estudar o mercado, começar a estudar o que tá acontecendo em tempos gráficos menores e maiores, porque você vai vendo padrões, padrões, tá? E eu não sou um cara que sou... O pessoal acha, ah, porra, né? Tu é urgente, inteligente. Cara, eu não sou nem um pouco inteligente. O que eu tenho de vantagem, talvez, um pouco, é que eu consigo enxergar padrões. Eu vejo no passado acontecer isso aqui, opa, isso aqui já havia acontecendo antes. Tempo gráfico menor ou tempo gráfico maior. Você começa a identificar padrões. O mercado é identificar padrões. Coisas que já aconteceram no passado, você conseguir replicar no presente, tá? Então, se você vai só conseguir operar melhor, investir melhor, se você conseguir ter tempo de tela e entender o que tá acontecendo em tempos gráficos menores, entender o que já passou antes, você vai conseguir operar melhor, tá? Não existe milagre, não existe curso milagroso que vai te ensinar a ganhar dinheiro no mercado. Só existe tempo de tela e você conseguir ficar ali na tela olhando o dia inteiro o que tá acontecendo, olhando, olhando e repetindo, 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 tá? Então, assim, não tem o que fazer, caras. Beleza, então eu falei pra vocês os tempos gráficos maiores. Vamos enfrentar os tempos gráficos menores de Bitcoin que tá acontecendo no curto prazo aqui agora, que é esse gráfico aqui, tá? Vamos esquecer aqui isso aqui, ó. E vamos dar uma olhada, então. Caras, não temos muito volume aqui nessa região, tá? Aqui, ó. Não temos muito volume nessa região. Por isso, aqui tinha liquidez, resistência. Eu comecei a escalar vendas pro Bitcoin, tá? E não fiz uma parcial ainda, tá bom? Aliás, um lembrete importante aqui. A PrimesBT tá apoiando novamente o meu canal aqui, tá? Se você quiser conhecer a PrimesBT, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, tá bom? Dá uma olhadinha na PrimesBT. Bônus de até 7 mil dólares aí, tá? E se você quiser criar uma conta, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, você depositando a 500 dólares em 48 horas, em 48 horas você ganha 100 dólares de bônus, tá? Então, 500 dólares você ganha 100 dólares de bônus. Ou seja, 25% do valor do depósito, tá? Então, você criou a conta aqui com o link do canal, esse linkzinho que tá na tela aparecendo pra vocês aí. Depositar 500 dólares, você ganha 100 dólares de margem adicional pra você operar na corretora, tá? Então, tá aqui, inclusive, vou deixar esse linkzinho aqui pra vocês aqui, é o Welcome Bonus, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Mas cria o link, cria a conta com o link do canal aí e tá aí o Welcome Bonus pra você aproveitar, tá? Ganha 100 dólares aí de bônus pra você operar, tá? Mas a PrimesBT é uma corretora que funciona apenas futuros, tá, pessoal? Inclusive, agora eles botaram a opção de você abrir operações com dólar, tá? Botar o valor em dólar, que eu vou mostrar pra vocês amanhã, provavelmente, como funciona isso aqui, tá? Amanhã ou semana eu mostro pra vocês como fazer, tá? Vou até rever o tutorial aqui pra explicar pra vocês como abrir as operações aqui e vou migrar a parte capital aqui e vou conseguir, vou mostrar pra vocês como eu tô abrindo as operações aqui, onde eu tô entrando, saindo, vou tentar fazer isso aqui no canal, tá bom? pra ficar um pouco mais claro pra vocês porque visualmente fica melhor de ver, né? Então, cria a conta na PrimesBT aí, dá uma olhadinha. Tem a plataforma de Crypto Futures, vão gostar com certeza, né? Então, as taxas da PrimesBT são extremamente baratas, tá? Extremamente baratas as taxas aqui. As mais baratas do mercado. A taxa de funding é bizarramente barata, então se você tem experiência com scalping, por exemplo, é o que eu aconselho você usar, tá? Porque taxa barata pra quem é scalper aí, quem quer fazer trades rápidos pagando baixo, valor baixo, é realmente importante. Então dá uma olhadinha na PrimesBT, cria essa conta aí que você vai gostar. E amanhã aí vai ter provavelmente cupons de novo, sorteio. Então vê os pontos que você tem aí também, ó. Os pontos que eu vou sortear amanhã, provavelmente mais cupons aí de bônus pra você poder operar na plataforma aqui, tá? Então, caras, essa região que tem liquidez, que é agora no curto prazo, o Bitcoin, né? A região dos 41.500, 4.300, tem uma certa liquidez aqui que eu quero pegar. Então eu vou fazer uma boa parcial desse trade aqui. Meu stop já tá aqui na região do 0 a 0, perto dos 43.850. Tipo, eu sonhava um dia da minha vida, eu sonhava um dia da minha vida eu conseguia abrir a operação. Olha só, pessoal, minha operação aqui, nessa região aqui, abriu uns 43.850, tá? Cara, é quase o topo aqui desse negócio aqui, quase o topo dessa linha aqui. É impressionante, tá? Então, assim, eu sonhava um dia eu consigo fazer isso, hoje em dia eu consigo fazer isso, né? Impressionante. Então, assim, eu vou manter, deixar meus top no 0 a 0 aqui, e vou deixar, ver se a operação, ela rodar, tá? Porque como a gente não tem tanto volume aqui embaixo, não tem tanto volume aqui embaixo, e eu acredito, caras, na minha opinião aqui, que a gente vai lateralizar um pouco mais, vai ser uma região difícil de conseguir, né? A gente conseguir, de fato, operar aqui, mas eu acredito que o cenário mais provável é a gente fazer aqui um pouco mais abaixo, aí volta aqui, pega liquidez em cima, faz aqui uma região de 0.68, tá? A gente pode, talvez, essa aqui tem uma decisão, né? Se a gente romper esse topo ou não, tá bom? Mas eu não tô descartando o Bitcoin romper os 49 não, tá, caras? Eu ainda não tô descartando isso, porque a gente tem tempo pra esse topo do mercado, e o Ethereum, pra mim, tá me desapontando. O Ethereum tem que dar um pumpzinho legal aí que eu não vi pro Ethereum ainda, tá? Então, enquanto o Ethereum deu o showzinho dele, eu acredito que a gente não tem topo pro mercado ainda, tá? Então, é isso. Ou se a gente começar a perder aqui, começar a perder realmente a região dos 37, 36 aqui, caras, daí realmente a gente formou o topo lá e não tem o que discutir, tá? Daí eu acho que vai ser difícil o Bitcoin romper esse topo aqui, o topo desse rally aí, tá bom? Vamos olhar ele aqui desde o que estão no Bitcoin. Então, o ponto principal é isso aqui, pessoal, volume. Não tem volume aqui, tem volume em cima, ó. não tem volumes embaixo. Então, eu preciso ver volume aqui, ó. Preciso ver volume aqui, ó. Pra eu poder finalizar essa operação de short aqui. Beleza. Agora, vamos ver aqui nossa liquidez. Amada liquidez do Bitcoin. Olha só a liquidezinha aqui embaixo, ó. Os 41, ó. Vou dar um zoom aqui nessa região. Passar minha tela pro outro lado. Beleza. Então, liquidez do Bitcoin, caras. Olha só. Liquidez aqui embaixo, nessas regiões, tá? Então, pra mim aqui, eu já tô com o Take Profit em região dos 41, 300, tá? Nessa região aí. Mas não vou finalizar totalmente esse trade, tá bom? Inclusive, eu penso fazer um Take Profit aqui, ó. E botar mais uma ordem de venda, ordem de vendas nessas regiões aqui do CPR mensal. Aqui nos pivôs centrais do CPR mensal, eu pretendo realizar aqui, ó. E botar ordem de... E rescalar as vendas aqui em cima, tá? Inclusive, olha só que interessante, ó. Esse indicador aqui que eu mostrei pra vocês, eu mostro pra vocês em volta e meia, que é o indicador dos... que a gente tem os imbalance, né, pessoal? Olha só. Aqui, ó. Vou tentar rescalar vendas aqui, ó. De 43, 200 de novo, tá? Não acredito que... Não acho de outro mundo o Bitcoin fazer isso aqui, ó. Ele pegar aqui a liquidez aqui embaixo e voltar a subir aqui nesses imbalance. Esses imbalance são impressionantes. Olha só aqui numa hora. Olha numa hora. Olha o que aconteceu numa hora. Se você quiser entender mais por que o preço do Bitcoin se move e tal, aqui no canal você consegue entender. Por que o Bitcoin fez isso aqui ontem? Eu tava com o stop aqui encolado aqui, ó, pessoal. O cara quase me estopou. Eu não fui estopado por milagre aqui, tá? Mas olha só, por que eu fiquei um pouco mais tranquilo? Olha uma hora aqui, ó. Olha aqui os imbalance aqui, ó. Olha os imbalance aqui, ó. Foi exatamente os imbalance de venda numa hora, tá bom? Então, esses imbalance aqui, cara, são as melhores zonas pra você entrar e sair de posições junto com liquidez, né? Que eu mostro aqui no canal. Tem, tu tem conteúdo aqui nos membros aqui, ó. Conteúdo pros membros. Tem aqui essa parte aqui, ó. Botei na parte de liquidez. Imbalance, desequilíbrio de oferta e demanda, tá? Isso aqui pra mim é zona de liquidez, tá? O mercado busca testar ineficiências aqui, tá? Então, dá uma olhadinha isso aqui, interessante. E olha só, a gente tem outra zona aqui de ineficiência aqui nos 43.179, tá? Então, uma região que eu vou estar realizando aqui, provavelmente esse, né? Os 43.300 por aqui, ó. Poderia até fazer aqui, ó, né? Mas acho que tá muito afastado. Então, cara, as relações ao Bitcoin que eu tenho pra vocês é isso. Vamos puxar aqui outros indicadores também importantes. Ó, esse aqui também é importantíssimo, ó. Esse indicador aqui do Highblock, que é os pools de criação da Binance, né? Antes era da BitMEX só, agora mudou pra Binance. Esse indicador aqui é bizarro, cara. Se você não tá usando esse indicador aqui, você tá perdido, né? Você é a liquidez do mercado. Se você não tá operando junto com a liquidez, se você não tá usando liquidez a seu favor, você é a liquidez. Já falei pra vocês isso ontem, né? E olha só, cara, que bizarro isso aqui. Ele bota liquidez acima, ele vai buscar exatamente aqui, ó. Passou um pouquinho, obviamente, né? Porque a gente tem um, sempre a gente tem um um short squeeze, né? E olha só, a gente tinha liquidez até aqui embaixo, aqui na região dos 39 mil, 38 mil e 900. E olha só onde o Bitcoin foi. E foi exatamente lá pegar essa liquidez. Foi lá embaixo pra pegar liquidez. Ó, foi aqui, ó. Tá? Então, é impressionante, tá? Então, aqui agora subimos, pegar liquidez aqui em cima, ó. Tinha liquidez aqui em cima também, ó. Aqui, aqui. E agora, temos liquidez. Então, esse indicador explica muito do mercado. Você não tá usando, você tá perdido, cara. Se você tá usando média, você tá usando, entendeu? Não dá. Tem que usar. O Bitcoin é liquidez, cara. O mercado fácil, vamos ver as pequenas, comentar a situação das pequenas aqui agora. Uma porradinha ontem, a fala do pau. É, cara, a fala do pau ontem foi assim, tipo, foi meio que o mercado não gostou muito, né? Não haverá corte de juros esse ano, não tem previsão. Mas, na minha opinião, esse corte de juros, se ele não vier, não vier naturalmente, ou seja, se o governo não... Se o Banco Central Americano, né? Eu falo governo, mas eles dizem que são independentes, mas eu acho que o Banco Central Americano faz parte do governo. Independente é o caralho, né? Se não vier de forma natural, na minha opinião, esse corte de juros vai vir à marra, cara. Vai vir à marra, tá? Alguma coisa vai quebrar nos Estados Unidos lá. Alguma coisa vai dar merda. Não sei o que vai dar merda lá, mas alguma coisa vai dar merda. E daí esse corte de juros vai ser na marra, tá? E daí a gente pode ter o topo nesse mercado aí, tá? Agora é esse P500 aqui, ó. Agora é a hora da verdade, caras. Hora da verdade, se ela começar a perder esse suporte aqui agora, começar a voltar pra esse rendezinho aqui, ó, caras, daí eu acho que vai dar merda grande, tá bom? Então é isso. Então agora é ficar de todo olho, todos os olhos aqui nesse pequeno. Então eu vou botar uma alerta por aqui, ó. Botar uma alertazinha por aqui, ó. Uma alerta aqui nessa região. Embaixo desses últimos fundinhos aqui, botar aqui, ó. Deu merda. Tá aqui, ó. Meu alerta, tá? Quando eu apitar isso aqui pra mim, ó, deu merda aqui, deu merda. Começou a voltar pra cá, caras, eu acho que vai dar merda, tá? Então, o que que é o saudável aqui? A gente romper esse topo, e romper o topo aqui, caras, na minha opinião, tem que sair disparando aqui, ó. Se é pra romper o topo aqui, ó, tá? É pra romper e sair fora. Rompeu, começou a voltar pra dentro do rende aqui, ó, pra mim, daí deu merda, tá? Então é isso. Nasdaq também, SP500, aqui, ó, Nasdaq também, tá? Tem que romper e, caras, voltar, vou botar também um alerta Nasdaq aqui por aqui, ó. Tá? Se voltar pra cá, deu merda também. Não precisa, né? SP500 vai dar alerta pra gente. Caras, é isso então, tá? Eu vou fechando a live de hoje aqui. Se você gostou, então, da livezinha, não deixe seu like aí, que é muito importante. Dependendo da modificação do preço, eu volto aqui, ou mais tarde, vou trabalhar aqui nos conteúdos pra galera, pros membros. Não deixe de participar do grupo VIP, pra você apoiar o canal, se você gosta aí, com certeza vai ajudar a fazer o conteúdo de verdade aqui no YouTube cada vez mais. Conteúdo sem concentração, conteúdo real aqui, pra vocês aprenderem mais sobre o mercado, entender o que move o preço. Esse é o meu objetivo aqui no YouTube. Tenho que atabar junto com vocês, vocês participarem junto comigo, e a gente fazer um time legal ali dentro do grupo VIP. O grupo Discord é o objetivo, quero montar uma galera legal ali pra operar junto comigo, pra poder, inclusive, aprender junto coisas novas, tá? Então, tem muita coisa lá, tem conteúdo também no canal, não deixe de participar, dá uma olhadinha nos conteúdos que tem saindo ali, pros membros, pra você aprender cada vez mais, tá? Tá muito barato, tem quanta gente vendendo curso aí de dois mil dólares, dois mil reais e tal, eu tô vendendo, praticamente risório, pra você estar apoiando o canal mensalmente aí, tá bom? Então, no mais é isso, um abraço pra vocês, a gente se vê, dependendo da relação do preço, ou então amanhã às 10 horas em ponto, tá bom? Um abraço, valeu!